E quando apita o árbitro no fim do primeiro tempo, Caio Rupo, se quiser aí pode ir, mas você não. Perdi minha batata. Perdeu a sua batata. Caio Vinicius garante essa batata. Ele vai garantir. Ele vai garantir essa batata. Porque o negócio é o seguinte, você sabe que a nossa profissão, Caio Vinicius, Maurici, deixa eu não posso virar de costa pra galera, a nossa profissão é muito bonita, né Marinho? E nos reserva momentos especiais. E hoje, o Arquivo Confidencial é com você, Marafonso! Eu não acredito no que eu tô vendo aqui, Marcelo. Neste momento eu vou até filmar aqui. Ah, que coisa mais linda. Eu vou até filmar aqui, ó. Não sei se a galera tá conseguindo. Que coisa linda isso, meu Deus do céu. Eu tô se recebendo, nunca vi isso na minha vida acontecer. Claro que eu aceito o convite. Claro que eu aceito. Muito obrigado a galerinha do Colégio Atlântico. Que coisa linda. Que momento emocionante, Marcelo. Rapaz, que bonito o que aconteceu aqui agora. Muito obrigado. Desenhe na sua cabeça, torcedor. Desenhe na sua cabeça, torcedor. Eu sou professor aqui em Piracicaba há muito tempo. E o Colégio Atlântico, tem um monte de alunos do Colégio Atlântico aqui. A escola inteira tá aqui. A escola inteira tá ali. E eles, rapaz, eu tô tremendo aqui, Marcelo, você acredita? Eu estou tremendo nesse momento, emocionado. E não é só isso, amigo. Fizeram ali uma homenagem pra mim, os meus alunos viraram aqui de frente com umas placas, né? Com plaquinhas perguntando se eu aceito ser o Paraninfo do terceirão. E a resposta é, Afonso? A resposta é sim, evidentemente. E não para por aqui. Agora o senhor vai até ali fora, que eu acho que tem outra... Tô tremendo. Tem outro rolê. Tem outro rolê preparado pra você. Parabéns, Marafonso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, galerinha. Vocês são demais. Amo vocês. Grande garoto, esse é o Marafonso Pontieri. Marafonso, emocionado, né, Marafonso? E uma série de elogios aqui, de parabenizações. Depois você vê uma ou uma lá no chat daqui da nossa transmissão. Linda homenagem. Parabéns, Marafonso, pelo reconhecimento que a gente vinha aqui comentando antes da sua chegada. Ser este uma das mais lindas formas de reconhecimento que se pode ter. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Caio. Obrigado, queridas e queridos ouvintes. É muito emocionante, realmente. No Brasil, né, como a gente sabe, o universo docente, a dificuldade que é receber uma homenagem tão carinhosa como essa. E foi grande, hein? E foi grande. Foi bonito. Fiquei emocionado, rapaz. Comecei a tremer aqui, não sabia muito bem como reagir. Nem imaginou? Não imaginava. Nunca imaginei. Eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Se vale a pena ser professor diariamente, depois de uma situação dessas, vale pela vida toda.